Olá pessoal, Henrique Meirelles e eu, estamos terminando hoje o nosso quarto dia aqui em Londres, dias intensivos de contatos e reuniões com investidores britânicos e europeus para diferentes setores da economia de São Paulo. Mas, Meirelles e eu, estamos hoje aqui falando com você para manifestar a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso entusiasmo com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara Federal, agora vai ainda ao Senado, mas estamos, Meirelles e eu, convencidos de que ela será aprovada também no Senado e queremos deixar aqui um registro de parabéns a todos os parlamentares, eles e elas, que corajosamente, patrioticamente, votaram a favor da reforma da Previdência na Câmara Federal. Estes são os verdadeiros patriotas, que pensam no Brasil e colocam o Brasil sempre em primeiro lugar. É isso, Meirelles? Exatamente. A Previdência é fundamental, esta reforma, isto vai permitir ao Brasil crescer, criar empregos, que é, de fato, o que interessa a todos, a todo brasileiro o que ele quer, que é um bom emprego, que é a possibilidade de progredir, de crescer e de sustentar a sua família, a si própria, etc., e garantir o futuro. E isto, só com a economia crescendo. E, portanto, a reforma da Previdência é fundamental e eu fico particularmente gratificado, porque foi quem apresentou a primeira proposta da reforma da Previdência e eu acreditei sempre que isto é fundamental para o Brasil e agora está saindo. Desta vez, vamos. E vamos, se possível, ainda melhor, com o Senado Federal, incluindo estados e municípios na reforma da Previdência. Pessoal, para finalizar, aqui em Londres, online, todos os investidores com os quais tivemos, Meirelles e eu, durante estes quatro dias, acompanhando a reforma da Previdência, para que você tenha uma ideia da dimensão, da importância disso para a decisão de novos investimentos, seja em São Paulo, seja em qualquer outra região do Brasil. Portanto, mais uma vez, aos parlamentares que votaram favoravelmente pelo Brasil, parabéns.